Qual que foi o seu ensaio, assim, o que virou uma chavinha, você falou, vou falar da bissexualidade aqui agora publicamente? Cara, pra mim eu sinto que era mais um tabu, tipo, eu comigo, do que dos outros, como os outros iriam reagir, assim, sabe? A primeira menina que eu beijei eu tinha 17 anos de idade, e foi super estranho, assim, eu falei, não, não, nossa, nada a ver, fiquei me sentindo mal, envergonhada, tipo, fiz algo errado, carreguei muita culpa, falei, nossa, não, 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 sabe? Aí depois, beleza, eu falei, não, não é pra mim, eu gosto de homem e é isso, daí me assustei de primeiro momento. Depois eu acabei conhecendo uma outra menina, quando eu tinha, acho que 19, 20, daí rolou um beijo de novo, e daí eu também fiquei, tipo, não, mas daí eu já achei ela mais interessante, mais bonita, daí eu fiquei, tipo, de novo, aquela coisa de me sentir culpada e falar, ai, caramba, não, peraí, não sei, tô fazendo algo de errado, meu Deus, se minha mãe descobrir, minha mãe sempre foi muito parceira minha, assim, sabe? Então, no fundo, eu não tinha que ter medo da minha mãe nesse caso, porque a gente tinha uma relação... As projeções que você cria naquela situação que te fazem criar um bloqueio, né? É, de amizade, uma construção muito maneira, assim, sabe? Então, não teria problema nenhum se eu tivesse falado pra ela, como, infelizmente, ainda existem muitos pais e mães que são preconceituosos e que é um assunto delicado na família, né? Mas, aí eu conheci a primeira menina com, isso aí, 20, 21 anos, daí eu já fiquei mais interessada, mas aí com muita culpa, eu ia encontrar ela meio escondida e sempre com medo, então... Ah, vocês estavam ficando, meio ficando, assim... É, meio ficando, mas aí, tipo, não rolava nada, porque eu ficava, não, não encosta em mim, que é errado, não, imagina, tipo, uma coisa bem de culpa mesmo, como se eu tivesse agindo errado. Aí, namorei homens e tudo mais, tive alguns namorados e tal, e durante os términos, eu, tipo, daqui a pouco, beijava uma menina. Daí, começava a namorar um homem de novo, daí, daqui a pouco, beijava uma menina, daí eu, tipo, eeeh... Aí, por exemplo, Demi Lovato, eu começava, tipo, ver os clipes, tipo, nossa, ela é linda, oh, hu, ai, queria ser ela. Ai, que linda. Queria pegar ela. Nossa, eu queria ser ela, será que eu queria ser ou queria ter ela? Sabe, Demi, será que eu quero ser, eu quero ter você? Já lembra da mãozinha pequenininha? Sabe, a mãozinha pequenininha, pensando, ai, essa mãozinha, Demi, que horror. Com todo respeito, Demi, I'm sorry, Demi, for something. Mas assim, tipo, como se ela fosse assistir, né? Essa mãozinha. Não, mas aí eu comecei a ver que, tipo, de repente, eu olhava pra mulheres, assim, na televisão e tal, e até pra amigas, e eu ficava, tipo, nossa, amiga, como você tá gata. Parabéns, muito linda. Muito, tua boca tá bem, batom bonito, sabe? Tipo, eu comecei a... Olhando, assim, com aquela... É, e eu, nossa, daí daqui a pouco sonhava, assim, ai, beijei minha amiga, daí eu acordava, tipo, ai, doida, que isso, tá maluca, ai, para, boba. E aí a coisa foi acontecendo, acontecendo, então eu falo que foi um processo muito mais penoso, assim, pra mim, de eu me aceitar e de eu me entender e finalmente falar, galera, sou bissexual e foda-se, é isso, sabe? E como você era ensinada até, né? A nossa educação há uns anos atrás era diferente também. Exatamente, tem coisa... A gente cresceu na direção... Eita, o ato falho. A gente cresceu na geração Disney, né? Então a gente foi muito ensinada, tipo, a menina é a princesa que vai ser salva pelo príncipe. Azul, menino, rosa, menina. É, e daí pra desconstruir isso na nossa cabeça, como é que faz, né? Tipo, a gente foi ensinado a isso e foi uma coisa que é muito colocada na nossa cabeça. Tipo, ó, esse aqui é rosa, esse aqui é meu. Então esse aqui que é azul é teu, porque você é menino e eu sou menina. Tipo, gente, e a gente cresce vivendo isso. A gente crescia com boneca, que era tudo rosa. Se tinha alguma coisa azul, ah, não, não quero, porque azul é de menino, sabe? E vice-versa pra meninos, né? Aí eu pedi boneca, a gente deu boneca. Ai, lindos. Aí o Zú postou, viu coisa também? Falei... Não, é complicado. Eu não posto mais nada. Vocês nem sabem o que eu tô ganhando mais, não tô postando mais nada. É, não. E quando você jogou isso, quando você falou disso na internet, como você sentiu esse... Porque tem uma galera que te apoia e te acompanha, entende, às vezes já até tava ligada nesse processo muito antes de falar, né? Mas tem muita gente que vem só pra criticar e, ah, é bifest... Que tem também esse termo, né? É bifestinha aí, tá se promovendo, tá? Você ouviu muito isso? Bifestinha? Não, não. Não é nem esse termo, né? É bifestinha. É bifestinha. Tá pegando só pra... Esse termo, ele inclusive é considerado como errado porque deslegitima... Deslegitima. Deslegitima a bissexualidade. Como tipo, ah, bifestinha é um termo pra quem quer só bagunça ali na hora, desconsiderando que a bissexualidade é uma orientação e que ela é legítima, sabe? Então, tipo, graças a Deus eu não ouvi tanto isso, mas foi muito doido o processo antes de postar, sabe? Porque daí, beleza, fui me relacionando, daí fui terminando namoros com homens, fui... Meu último namoro, inclusive, abrindo isso, eu falo que não vou mais falar da minha vida pessoal, daqui a pouco já tô falando. Mas eu abri essa questão, assim, pro meu ex de 2018, eu falei, olha só, é... Seu ex de 2018 é o... Seria ele? Seria ele. Exatamente. Não, não tem problema, Márcio. E a gente, não, a gente é super, tipo, de boa, deu tudo certo. Eu tenho uma relação ótima com os meus ex, menos com um que foi um grande cu e que foi abusivo. Não é quem está pensando, começa com outro... É, eu fico até assustada de falar um nome ou não, porque tudo virou nenhum recorte. Não, não é ninguém que vocês estão pensando, ninguém que... Enfim, foi um que durou pouco. Pouco. Loiro. Vamos lá, é. Foi prazo. Aí, eu cheguei e eu abri essa situação pra ele, eu falei, olha só, Márcio, é... Eu acho que eu tô com vontade de ver se eu gosto mesmo de mulher ou não. Ele, poxa, mas você já não se relacionou com mulher? Eu falei, já, mas sempre com muita culpa envolvida e sempre com muito medo. Eu quero viver isso pra ver se eu me sinto bem e confortável pra eu entender o que eu sou, tipo... Porque eu tô achando que eu não sou hétero, não, hein? Daí ele, ai, cara, e agora? O que a gente faz? Falei, bom, temos duas possibilidades. Ou tu me libera e aí me dá um free pass, carta branca, pra eu me relacionar com meninas e eu me entender. E, eventualmente, né, a gente descobre aí, tu vem junto, daqui a pouco um trizal, não sei. Não, mas foi um assunto, assim, sabe? E é importante no diálogo do relacionamento a gente ter isso. Total, 100%. E aí ele falou, cara, não me sinto muito confortável com a ideia de eu participar e tudo mais. Daí eu falei, não, tá bom, super te entendo. Posso eu, então, ver o que eu quero pra mim? Ele falou, cara, eu não me sinto bem também, eu vou considerar como traição. Eu falei, não, então te trair, eu não vou te trair. Só que, então, a gente vai terminar. Bom, a bomba. Pensando bem, mudando de ideia. Pensando bem, não, pode ser, então, homenageão, vambora. Não, aí ele falou, cara, jura, foi super, assim, pego desprevenido, né? Eu falei, é, Márcio, eu preciso entender minhas verdades. Eu preciso saber o que tá acontecendo comigo, assim. Eventualmente a gente dá um tempo, depois a gente volta, vai ver. Eu nem curto, sei lá. Curti demais, galera. Curti muito. Beijo, Márcio. Isso foi há quatro anos, então. Márcio, um beijo. A gente tá ótimos amigos, mas assim, ficou com Deus nosso namoro, né? Enfim, daí agora é isso aí. Mas é legal essa posição dele, né? Porque muito homem vê a bis... Porque também existe o preconceito com a bissexualidade, mas... Existe aí, tem o peso de ser com homem e de ser com mulher. Pra mulher tem muito homem que ele, né, visualiza. Nossa, meu Deus. O fetiche da mulher bique, tipo, é, exato. Ai, vamos fazer homenagem das mulheres e eu aqui. Então tem muito fetiche em cima disso. Mulheres lésbicas, lésbicas... Meu Deus, tô com dicção cagada. Lésbicas são fetichizadas, bissexuais são fetichizadas. Mulheres com mulheres se relacionando. É aquela coisa que o homem olha e fala... Nossa, tá fazendo pra mim incerteza, sabe? Tá querendo chamar minha atenção, vou pegar as duas, tá ligado? Ela fez o hétero top agora. Não, exato. E daí, nessa parte de me assumir, eu falei... Cara, a primeira pessoa que eu vou ter que falar vai ser minha mãe. Aí eu tava mega nervosa, assim. Contar, né? É, tipo, porque eu queria me assumir pra todo mundo. E minha mãe, tipo, vendo o Rio, soube. A minha mãe... Filha, oi, querida. Não entendi. Essa declaração que eu não sabia. Você não me contou até hoje, a gente é a melhor amiga, como é que não? Aí eu falei assim, não, peraí. Daí eu liguei pra minha mãe, tava, tipo, tremendo, assim, suando frio, gelada. Deu tipo, meu Deus, é agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ela já sabia dessa menina que eu tinha ficado. Quando eu tinha 21 anos, assim. Que foi uma que, né, rolou, assim, de beijo. De eu ficar ficando um tempinho ali, mas nada demais. Daí eu cheguei nessa época, com 20 anos, eu falei... Mãe, eu beijei a fulana. Daí ela... É, eu imaginei. Porque ela não era tua amiga, surgiu do nada, né? De repente, assim, e tal. Daí eu falei, ai, mãe, pois é, mas eu me sinto muito culpada. Eu sinto que eu errei, me perdoa. Daí ela não tem do que te perdoar, você não tá errada. Você tem que ser feliz, tá tudo bem. Você gostou? Eu falei, não, sabe? Tipo, eu mentia pra mim mesma. Mas esse seu medo com ela era... Já rolou uma repreensão quando você era menor? Não, nunca. Pela sua família, que você tinha um pouco de medo de falar? Ou era mais... Não, era uma coisa totalmente assim da minha cabeça, sabe? E daí ela falou, cara, você não tá errada. Você gostou? Daí eu, não, não gostei. Daí ela, ah, então tá bom. Então, você não é lésbica ou bi, né? Tá tudo certo. Na época ela até falou, então você não é lésbica, né? Porque a coisa do bi, assim, há alguns anos atrás, minha mãe nem tinha ainda no vocabulário dela, porque não era tão falado. Assim como tem coisas que ainda não são tão faladas, que precisam ser mais faladas e tal. Enfim, e daí... Aí a minha mãe falou, ah, então beleza. Então, ok, você beijou uma menina, tá tudo certo. Não precisa pedir desculpa, imagina, tudo ok. Aí, antes de eu postar esse vídeo e tal, aí eu liguei pra ela e falei, mãe, é... Então, eu acho que eu sou... E ela, tipo, fala, o que aconteceu? Então, e hoje? Eu soube, o que você vai pedir hoje pra jantar aí? Quer acabar de uma pizza? Vamos ver um filme. Aí eu falei, mãe, eu sou bissexual. Aí ela falou, não é novidade pra mim, né, Kéfera? Ela falou, com aquela voz dela... Ela falou, é, só você não sabia, né? Não é novidade pra mim. Aí eu falei, hã? Como assim, ela, Kéfera? Eu vejo o jeito que você olha pras mulheres, eu vejo seus comentários, eu via você... Mãe sempre sabe, mãe já sabe. É, eu lembro de você comentando que já beijou menina, eu lembro de você comentando de alguma colega que você tinha, e o jeito que você elogiava, o jeito que você comentava sobre alguém, tipo, nossa, fulana é linda, né? Tipo, com brilho no olho, Kéfera, tá tudo certo. Eu tipo, mas mãe, isso não é uma questão então dela? Filha, você tem que ser feliz, vai em busca da tua felicidade. Você é com homem, você é com mulher, vai ser feliz, é isso que eu quero de você. Falei, ufa, primeira parte feita. A pessoa mais importante ali pra mim, foi. Aí eu fui contar pro meu pai. Aí eu falei, meu Deus, porque meu pai, assim, ele não foi presente na minha infância e tal, e a gente retomou o contato agora, mais com 27, 28 anos. Enfim, é um processo interessante. E daí, foi muito doido que eu falei, bom, agora que ele tá participando da minha vida de novo e sendo parceiro e querendo saber mais sobre a minha vida, querendo saber sobre mim e tudo mais, vou contar pra ele. Aí eu lembro que foi no dia que eu ia postar o vídeo e daí eu falei pra, liguei pra ele por vídeo e tudo mais, até filmei pra ter a reação dele e daí eu falei, pai, é... É, e começou, sabe? E daí eu tava meio, o cabelo tinha prendido dele, ele falou, você cortou o cabelo? Foi no dia que eu postei até uns stories que simulavam meio o cabelo curto, tava de terninho, assim, com uma gravata, tinha feito um mood e tudo mais. Não pra assumir isso, mas tipo, pra começar a entender também como era, como eu queria ter o meu estilo e entender isso, de quando eu queria tá mais feminina e quando eu queria tá mais num estilo mais boyish, uma coisa mais assim, nesse estilo, sabe? E aí eu liguei pra ele, eu falei, pai, então, eu sou bissexual dele, o que que é isso? Aí eu falei, ah, eu também gosto de meninas, né, de meninos e de outros gêneros dele. Então tá bom. Falei, tá bom? Tá bom, cabeça aberta. É, ele é muito assim, sabe? Você tá feliz? Aí eu falei, tô. Ele falou, você tá me contando isso que você tem alguém pra me apresentar, uma namorada pra me apresentar? Falei, não, pai, eu tô te contando isso pra eu me libertar de mim mesma, quase, assim, sabe? Tipo, pra saber se eu tenho o apoio de vocês ou não. Daí ele, filha, tô contigo. Ele é bem sotaque curitibano, né? Filha, tô contigo. Se tu tá feliz, eu tô feliz também, pô. Daí tem que ser, tem que ser isso, tem que ser feliz. Tem que ser com namorada, com namorado. A pessoa só não pode ter magoar, porque senão eu vou acabar com essa pessoa aí, que eu não quero ver minha filha sofrendo. Então, você táando feliz, eu tô feliz também. Tchau, tchau.